Olá pessoal, olha que prazer e satisfação que estou recebendo aqui no meu vídeo, pessoal, jogador profissional, jogador, oi jogador, oi jogador, então veja bem que a gente jogou com palmeiras, os maiores clubes da América Latina e os outros clubes lá. A noite de Natal, você está gravando em Portugal, na América Latina, é muito feliz de estar com essa missão aqui, estou sendo bem-vindo mais uma vez, gratificante, e vem, o nome é bom, obrigado, e quais as boas recordações, o legal que o futebol deixou trazer o trabalho? Acho que a amizade, o esporte em si, trazendo novas influências e novas violências, acho que a gente tem que ver com isso mesmo, mas graças a Deus hoje eu fico feliz de ter uma história dentro do futebol, espero aí retornar muitas vezes aqui. Ter o reconhecimento da torcida como eu, que tinha que jogar, grande jogador, grande jogador e grande no teu nome, estou baixinho pela ideia. Sim, sim, é importante, a gente faz o bem, a gente conta bem, graças a Deus, quando eu passo na rua, às vezes as pessoas me conhecem, lógico que eu estou um cara bem-vindo, como os católicos aí, importante no futebol mundial, mas graças a Deus, minha história foi linda dele no futebol. A gente está sendo humilde, e hoje você continua no futebol, com técnico, é isso sim, com os profitec, com os projetos sociais, com o futebol, aí no meio, tem tudo, e o títico também, com o general da Pfizer, o importante é isso, é a gente faz mal, e aqui em São Paulo. Tá bom? Então, Cláudio, muito obrigado, cara, obrigado por falar com a gente, obrigado por vir até o nosso vivo restaurante, muito sucesso pra você, cara. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, pessoal, like pra gente aí, compartilha, como o Ju, ele merece. Obrigado.